Meu nome é Cristal Fraga Borges e eu vim aqui ler o texto do meu pai nesse livro aqui da Antologia, que está na página 76. O escritor que colecionava trovas. Desde pequeno, tinha o costume de acompanhar meus pais nos eventos culturais do antigo CTC. Clube dos Trovadores Capixabas. Ao ser convidado para ingressar na FAC de CTC, pediram-me que escolhesse um patrono. Foi aí que lembrei do mestre Guilherme Santos Neves, que como pesquisador, Capixaba colecionava trovas, publicando em 1949 a obra do cancioneiro Capixaba de Trovas Populares. Minhas sinceras homenagens ao mestre Guilherme, que tive o prazer de conhecer junto com meu pai, Clero José Borges, na década de 80. Saúde e paz, mestre Guilherme. E agora eu vou ler a trova do meu avô, Clero José Borges, que está na página 77. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador? Há mulher que manda nela, porém nos dois mandam amor. Obrigada a todos.